ae Não me alisa muito não, parceiro. Só fica suado aí. Sica com a perna, não se mexe muito não, hein? E aí, parceiro? Calma aí, mano. Vou te ajudar uma coisa, agora a sua brigadagem é outra, hein, parceiro? Só que a fita, parceiro. Você tá tirando, malucão. Tô tentando te dar um apoio aqui. Tá caimbra, velho. Aperta aí, então. Você tá tirando essa porra, filho? Você tá achando que tem moleque aqui, cuzão? Calma! Tô tentando te dar um apoio aí. Você tá machucado, você veio fazer essa patifaria? Ô, vida, calma! Você tá falando com a sua mulher, tchau? Gostoso, moleque cremoso.